um artigo que saiu na Folha, assinado pelo Hélio Schwarzman, chamado Questão de Fé. Enquanto o Brasil se prepara para receber a visita do Papa, cuja missão é ensinar aos homens os caminhos para o reino de Deus, cientistas tentam mostrar por quais caminhos Deus acabou entrando no reino dos homens. E aí vai, 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 e ele vai acabar comentando os três livros dos ateístas militantes, Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett. Agora, o mais engraçado é o seguinte, que a terminologia usada já é o seguinte, religião e ciência. Então, em primeiro lugar, quem disse que o que esses camaradas estão fazendo nesses três livros é ciência? Já é um absurdo total a gente partir do princípio de que o materialismo é ciência. E se você aceita essa terminologia e tenta discutir depois em termos de conhecimento e fé, você já caiu dentro de uma armadilha. Você não pode esquecer, a primeira, num debate, num confronto de argumentos, a primeira coisa é nunca usar a linguagem do adversário, porque aí você permite que ele molde o debate. Não que você tenha que moldá-lo, sem que o adversário perceba. Não que você tenha que moldá-lo. Mas você não pode permitir que o sujeito molde. Você não pode entrar dentro, vamos dizer, de uma camisa de força verbal que lhe foi imposta, por um adversário mal intencionado e é desonesto. Quer dizer, na premissa materialista não existe absolutamente nada, nada, nada de científico. Isso aí é uma metafísica barata, metafísica de galinheiro, que a gente não tem por que aceitar. Quer dizer, religião e fé, religião e ciência é uma pinóia. Quer dizer, a nossa discussão aqui é ciência contra ciência e religião contra religião. Em primeiro lugar, nós temos a nossa ciência, que é uma ciência milenar, que tem uma continuidade, desde o tempo de Aristóteles até hoje, da qual participam os maiores cientistas de todos os tempos. O número de cientistas crentes, religiosos, ao longo da história, supera enormemente o de cientistas materialistas. E os materialistas sempre foram representados por cérebros inferiores, como Epicuro, por exemplo, ou Demócrito, que era um camarada que fazia uma descobertazinha, mas que não tinha estrutura intelectual nem mesmo para ele entender o que ele tinha descoberto. Quer dizer, Demócrito fez uma observaçãozinha certa, que é a questão dos átomos, e falou um monte de besteira o restante do tempo. E Picuro também fez uma observaçãozinha certa, que é exatamente a crítica que ele faz da Demócrito, mas o resto da filosofia dele é uma besteirada sem fim. Colocar esses camaradas no nível de um Aristóteles e de um Platão já é absurdo. Ao longo da história, o que você vai ver é que o materialismo sempre foi uma coisa de pessoa de inteligência inferior, de pessoa incapaz de entender as coisas além de um certo nível. E ainda hoje é a mesma coisa. Esses três, por exemplo, Dawkins, Harris e Dennett, seria muito interessante vocês lerem o comentário que foi feito a respeito, um longo comentário do Michael Novak, que saiu na National Review, que reduz esses três abaixo de merda. Porque a primeira começa a demonstrar que eles têm uma concepção pueril a respeito de Deus. Quer dizer, as ideias que eles têm sobre o que seja Deus, são ideias de um menino de dez anos, no máximo. É uma coisa que revela, não só em cultura, como falta de inteligência. Eu estou seguro que o Dawkins não é um homem inteligente. E o Dennett e o Harris, muito menos. Mas nem mesmo inteligente. Cultura, cultura falta totalmente a esses camaradas. Eles não sabem do que estão falando. Eles não têm a menor ideia do que seja teologia, do que seja espiritualidade, do que seja mística. É tudo chuta. Esses camaradas estão no roteio. Eles são três Rodrigues Constantino. Melhorar. Melhorar o Rodrigues Constantino falando em inglês. Agora, como é que nós vamos respeitar essas pessoas e colocá-las como seus representantes da ciência? A obra científica do Dawkins é zero. Até hoje só foi besteira. Aquele negócio do gene egoísta, ele só foi desmoralizado há muito tempo. Quer dizer, não é porque o sujeito tem um cargo, que é professor não sei aonde, que nós vamos acreditar que ele é um porta-voz da ciência. A pessoa nem sabe o que é ciência e não é capaz de levar uma discussão séria sobre metodologia científica durante cinco minutos. Agora, pelo lado da religião, é incrível que os defensores da religião também não a conhecem. Porque, de cara, eles aceitam que crer ou não crer em Deus é matéria de fé. Ora, a doutrina católica diz exatamente o contrário. Você crer em Deus é matéria de prova racional. Está certo? Agora, você crer nos artigos específicos, nos pontos específicos da fé cristã, como o nascimento virginal, o miraculoso do Cristo, a ressurreição, etc., aí sim é matéria de fé. Mas a crença em Deus não é matéria de fé de maneira alguma. Mas você vê a totalidade dos defensores da religião já entram em campo vestindo a camisa de força que o adversário lhe impôs e dizem que todos nós temos o direito de crer ou não. Eu não tenho o direito de não crer de jeito nenhum. Você tem o direito de ser burro. Quer dizer, o sujeito que não é capaz de entender a noção mesmo do que seja Deus, ele tem o direito de não acreditar só nessa medida em que ele tem o direito de ser burro. A existência de Deus não é matéria de fé. Essa é matéria de prova racional. E isso já está mais do que provado há muito tempo. Não se pode admitir, vamos dizer, que uma pessoa seja intelectualmente respeitável quando entra no debate sem nem mesmo conhecer isso, imaginando que a totalidade da religião é pura questão de fé. O sujeito que diz isso é uma besta quadrada, não entende nada do que está falando. Você tem que aprender a se respeitar a si mesmo e respeitar a sua própria religião em primeiro lugar. Se vocês acham que a igreja durou dois mil anos assim, só com um negócio de matéria de fé, na base da pura irracionalidade, então você já está depreciando a sua própria igreja. Pelo amor de Deus, vai conhecer, vai estudar um pouco. Está certo? Hoje em dia, por exemplo, existe um autor aqui nos Estados Unidos que se chama o padre Stanley Yaki, J-A-K-I. E eu acho que qualquer sujeito que entre nessa discussão de ciência e religião, que pelo menos não lê os livros do Yaki, está por fora e é melhor ficar quieto. Então, desde logo, vamos dizer o seguinte, a ciência, a ciência significa um conhecimento racional organizado. Para ser racional, você tem que partir de certas premissas que sejam universalmente inquestionáveis e que são fundamentos da própria lógica. Quando nós temos, vamos dizer, partimos da premissa de que a base, a origem do conhecimento é a experiência, nós temos que entender primeiro o que é a experiência. A experiência se dá sempre dentro de um quadro, vamos dizer, existencial, que é este mundo em que nós vivemos. Então, a existência do mundo é a primeira premissa da ciência. A segunda premissa, está certo? Tem que ser, vamos dizer, a natureza do próprio conhecimento humano. Você não vai encontrar uma única época na história em que os seres humanos tenham vivido na ignorância total e nem alguma em que eles tenham vivido na total sabedoria. O ser humano vive, desde que ele existe, ele vive num luz confusca, ele vive numa mistura de sabedoria e ignorância, uma mistura de conhecimento e ignorância. Isso quer dizer que a realidade dentro da qual nós estamos, ela tem necessariamente extensões para além do limite conhecido. E isto não é uma coincidência, isso não é uma situação provisória que nós possamos ter a esperança de vencer amanhã. Nós nunca chegaremos ao conhecimento total porque isso é incompatível com a própria duração da vida humana. Um sujeito que, uma criatura que vive durante um período, X e depois morre, ela não pode ter o conhecimento total porque ela não pode ter o conhecimento do que se fica sabendo no dia seguinte porque ela morreu. Portanto, a ambição do conhecimento total é incompatível com a própria estrutura da realidade na qual nós temos. Isso quer dizer que essa estrutura da realidade, ela comporta necessariamente a noção de um para além, de uma transcendência. Ela incorpora isso necessariamente. E quem não for capaz de aprender isso, não tem o direito de abrir a boca num debate científico. A noção da transcendência é absolutamente necessária para qualquer raciocínio que você comece a fazer.